Uau! 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 Ei, 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 ei Ei, vamo, vamo, rapaziada Faz barulho aí Esse vídeo é maneiro não, mano, agora é pra saber que eu amasso Tu vai ter um óculos, cara, lenta de óculos que eu amasso Eu te amasso sem essa de panela Tu tá cordão de ouro, mas isso tá parecendo panela Sabe agora, mano, por isso que cê apanha Quando eu te vou na base Eu te deixo em picanha Mas não, eu sou homem apanha Tá ligado, não apanha Você falou do pó de três lugares de Alemanha na Alemanha Uau! 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 Caralho! Uau! 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 Pega a visão, meu mano, tu sabe que eu não sou alemão Pega a visão de novo, caralho, eu sou branco, mas eu sou russão Vem, 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 aí É por isso, mano, que você apanha Olha só como é que eu vou fazer nessa pistola e você tá ligado Que não é assim, você nunca ganha Ele pode ser o Bené, você tá ligado, o verso é constante O Bené vai virar, se é pequeno que hoje você morre O meu rolamento é constante, e os prêmios safados eu mato, sabe que o gargulho é louco meu mano vem sem se balar nessa vinda, que te faltinha, eu atrio no clima Ele sempre ta falando de polícia, só que você ta ligado na paz eu expando primeiramente, eu nunca vi bem na que ele é preto Você nem levar enquanto o bravo tá branco, porra, você não levar, você ta ligado que aquilo não é um só Essa aqui de ver se eu não conseguir Mano acompanha, eu te falo, é racismo, é vitimismo, o bagulho é muito silêncio, o branco também, é sofrido É, é, e oi, e oi, foi barulho, foi barulho, oi Vem vem, ai, conta o beat ai mano, ai Pela sua boca que eu te busso no universo, primeiramente você gerra branco e passa vergonha, porque você ta acreditando em racismo reverso Não existe otário, sabe que agora na base eu sou escoito, a diferença é pra você definir, branco nasce pra morrer, preto nasce pra ser morto Pega a visão desse... Vou comer pra você... Oh, lembrando que esse é o primeiro round, quem vota pra um vota pra outro, certo? Campeão vai levar isso aqui ó, esse cordão aqui ó, que tem uma bala borulada aqui, ta ligado? Certo? Então rapaziada, vamos ter consciência na hora do voto, que essas por aqui ó, esses pigentes, essa parada mano, eu tiro do meu bolso, pra dar pro mano aqui que eu acho justo, ta ligado? Os cara bota a cara, os cara faz uma energia boa, ta ligado? Independente se no final ele dá uma ramelada, mas os cara vem aqui, bota a cara e faz uma energia boa Então vamo lá família, quem começou foi o... Bené, você que gostou das rimas do... Bené família, foi a barulha RCCLD? Boa! Você que gostou diferentemente das rimas do New Dread, seu barulho RCCLD? Boa! New Dread, primeiro round! Ô Tiger, 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 pode lançar um beat teu, pro campeão? Ai, um beat do Tiger, você que tá procurando um beat também? 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 Já? Dua beat! Dua beat, foda-se! Ai, você que tá querendo um produtor, um beatmaker, Tiger, isso eu sei beat, é até bom mano! Mano, você faz a conexão, faz um beat só, ta ligado? Um cria, a melodia, o outro, o boomback e o crack! Certo? O sol tá aí... O beat... Didi da crença! Ai, salve! Fradeiral! Meu mano, eu tô aqui até o final mano, vá por reto! Nunca vi isso acontecer... Vem! Ei! Ei! Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral! Levanta a mão, levanta a mão! Ó! Ó! Isso é batalha de MC, não pode ter mente pequena! Tudo que vai volta! Menos a morena! Isso é batalha de MC, não pode ter mente pequena! Tudo que vai volta! Menos a morena! Ei! 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 Aham, aham! Esse daqui é o, branco. Esser é preto! Sabe que agora, no começo, você não é preto por dentro! E se você for, eu te viro do avesso, a ver se você melhora! Você ta ligado? Você só dequora! Por isso que agora, na base, você vai tentar controle o dedzinho, mais não é que você só piora! Pega a visão, meu maluco, rimo com felicidade, isso aqui é Brasil, isso é diversidade, se tu não sabe o que é, agora eu te amasso, quando aquele beck, larga tu beck artefato. Fala de larga tu, eu sou cabra da peste, a diferença é que você vai comer areia, foi que eu sou garoto, eu te mando pro nordeste, essa aqui é a diferença mano, você tá ligado, que é que você passa a sede, vai ficar na parede, você vai pro nordeste, sua gima seca, morre de sede. Que é rima seca, para o cabraço, que é do norte, que é cabraço, bagulho é louco, que eu te falo, rima pra hora, recapitado, recapitado, cê quer falar que eu sou cabraço, não sou cabraço, vim do nordeste, isso é planta, eu sou cangaço, essa aqui é a diferença, otário, sabe que agora eu falo pra tu, hoje eu vou te bater, não vai florescer o cara de rua. Bate, 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 nunca ponha, tu é brabo mesmo, deve ser, moleque piranha, bate, 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 e não ganha, hoje tu perde, porra. Benê tá na ranha, sabe que agora a verso é feia, a verdade eu sou moleque piranha, só gosto de pegar sereia. Mano, cê tá ligado, que eu vou na fé, eu gosto de pegar cabeça de peixe, só que com corpo de mulher. Eu vou comer a mulher por parte de peixe, mas... Eu vou comer a mulher por parte de peixe, mas... Eu vou comer a mulher por parte de peixe, mas... Cabeça de peixe, só que tu tá podre, o Belém é maluco, tinha mas ceceria o podre. Vem que eu tô sinistro, pega a visão do beat sem atropelar meu mano, sabe? Kimé, rime é hit, eu tô matando, eu falei de peixe na carteira, parece eu sei, mano Sabe, mano, se matando, porque agora sou fluente, na verdade não aguenta onda, eu que ganho a corrente Tu que ganha a corrente, só que não respeita tempo, é disciplina, porra, e hoje tu não sei O Belém te peito, tu que vai me peitar, quase que cuspe, porra, porque aqui é minha ameaça É isso, vamos pro segundo round aí, CCLD Quem vota pra um, não vota pra outro, certo? Quem começou foi o New Dread, você que gostou da gima do New Dread, Fabarola, RCCLD Mas é você que gostou da gima do Belém, Fabarola, RCCLD Sabe, que é o Dread, campeão, mais uma vez, New Dread, quinta vez campeão Sexta vez, cordão, um beat do Tiger e do Francês Você também que quer uma produção de vídeo, tá ligado, de audiovisual Procura esse cara aqui, você quer ouçar um clipe Aqui, chama esse cara, história do campeão Na moral